Uou, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Rocket League dessa segundona. E, galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso último episódio desse ranqueado e de temporada do Rocket League. Porque, a partir de segunda-feira, ou a gente vai começar o novo ranqueado, ou a gente vai ter um vídeo aleatório de Rocket League aqui no canal, beleza? E, galera, então, assim, vamos ver como que a gente vai finalizar a nossa temporada, com quantos pontos. No último episódio, a gente ganhou uma, foi muito boa, e depois a gente perdeu outra. Então, a gente não saiu meio que do lugar, a gente está em 355, 351 pontos. Ok, estou aqui com o Assassin's. E aí, moça, e aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin's, vamos nessa, time. Vamos lá, baixinha, nosso goleiro gigante. E aí, galera, tudo beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Partiu, duas partidas. Vamos finalizar com vitória, morcegaria? Vamos, por favor? Vamos, partiu. Vamos, é nóis. Vamos lá. E vamos, então, nessa, galera. Vamos. Desce, time, ó, estou no primeiro chute, hein? Estou no segundo, então. Então, vou. Bora. Bora. Puxa. Ninguém foi. Se posiciona, Monta, se posiciona. Ninguém foi. Nossa, cara. Eu acho que eu consigo, consigo. Boa. Brasil. Vixe, o Titito. Ô, Titito. E aí, rapaz, beleza, mano? Vixe. Golasso. Pô, obrigado, cara. Tamo junto, velho. Ó, o cara falando com a gente. Valeu, cara, pela inscrição. Tô no primeiro chute. Vamos que vamos, ó. Eu tô gravando esse vídeo. Vai sair na sexta. Se liga. Bora pra partida, vai. Calma. Ai, o cara bateu também. Droga. Tá voltando. Ó, o Titito voando ali. Titito voou. Mas isso aqui é nóis. Boa. Calma. Nossa. Passou por cima. Passou por cima. O Titito, galera. Ó, ele tá planando igual a Lopes mesmo. Igual a Morcego. Ai, meu Deus. Desculpa. Bora. Ó, ó lá. Opa. Tá assim muito alto. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ai, caraca. Tirei o cara. Ó, cruzamento. Cruzamento, bora, moço. Ai. O cara tirou. Fechou. Tá certo. Tá voltando. Tá voltando. Ah, driblei um, mas não consegui bater. Ai, droga. Nossa, o Titito veio lá do outro gol, mano. Meu Deus. Ih, nossa, que sorte. O que é isso, hein, Titito? Eu não tô acreditando, velho. Não falaram o que tinha aqui, filha. Esse cara fica muito feliz. É, não. Eu não tô ouvindo aqui. Tá mudado pra mim, moço. Nossa, essa estrelinha ali. Muita os inscritos. Não, moço. Não tira as baixinhas. O que é isso? Baixinha do meio que dormiu. Calma, calma, calma. Eu não. Não, eu pensava que o Assassin ia atirar. Não, eu toquei, mas o cara passou por cima de mim, moço. Ai, vai, malta. Chuta. Nossa, eu chutei, mas foi mal. Tranquilos. Ah, gente, eu me atrapalhei inteiro e ainda atrapalhou o Assassin. Foi mal, velho. Gol. Boa, Assassin. Não, não foi gol. Não, é boa pra mim, mesmo. Ah, sem vergonha, tirou. Foi Titito que tirou aí. Titito? Ele me deu um papo no bumbum aqui agora. Oxe. Ai, droga. Caramba, Titito. Nossa, o Titito ele bate na bola e ainda vai na frente dela. Tô de novo, mano, moço. O cara é tipo um Pikachu, mano. Rapidão. Ai. Vamos lá, vamos lá. Ai. Oh, perdão, montar. Eu dei um jeito. Calma, calma. Não foi, não foi. Que susto. Tava prestando muita atenção na bola. Foi mal, moço. Tá bom. Vai nessa. É tua. Ai, bati errado ainda, vai. Você pode bater. Boa. Ai. O time ali, o time deles tá ruim não, cara. Eles tão bem enrochados. Boa. Bora. Ih, rapaz, tá vindo o cara já voando, moço. Não foi. Bora. Vai, só vai, Assassin. Todo mês, cruzar. Vai lá, moço. Boa, 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 boa. Boa. Brasil. Que isso, rapaz. Rapaz, que isso, hein. Aí que é. Que isso. O que pede e o cara faz, é no Wi-Fi de novo. Vixe. Que beleza. Beleza. Isso aí, mano. Essa é a formação. Bastas, Assassin's Armador. Vai e volta, hein, baixinho. É, a gente não é goleiro, não, baixinho. A gente não sabe fazer isso, não, baixinho. Rapaz. Ih, rapaz. Boa. Boa. Fica aí, baixinho. Fica no goleiro também. Tô aqui, tô aqui. Ai. Olha, eu acho que foi. Ela monta. Foi? Não. Olha, 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 olha. Ai, droga. Que isso, Assassin's Armador. A bola foi meio alta, eu tava sentindo pra voar. Tá bom, tá lá. Tô voltando aqui. Faltou eu vim já alto, já no ar. Opa. Passou. Passou, chutaram forte, mas... É sua, Assassin's Armador? Vai lá. Não, Assassin's Armador. Você tem que antecipar, Assassin's Armador. Eu tinha que ter ido voando. Esse cara já veio. Os caras são ninja, mano. Vai zoando. E... Errou. Tittito! Tu vai, montou, ou eu vou? Não, pode ir. Eu vou, né, moço? Vai, 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 vai. Ai, Assassin's Armador. Quase que o Assassin's Armador. Você não passa igual a esse aqui do Assassin's Armador. Quase que tirou, Tittito. Olha aí. Brasil! Nossa, é que eu não te vi. Eu tava indo devagar pra te dar espaço, Tain. Meu Deus. Ó, tô no segundo chute. Mas tinha a mesma coisa. Vai e depois volta. Opa. Beleza. Aí, aí, aí. Volta, volta, volta. Volta aqui, baixinha. Bati mal, bati mal. Bati no meio. Foi mal. Ai, baixinha. Ai, eu tava sem turbo. Boa, Tittito. Boa, Tittito. Toquei pra você. Toquei bonito, hein. Olha lá, velho. Mandar um aqui, né? Ótimo passe. Obrigado. Tô no gol, vai. Nossa. Eu tô no primeiro, baixinha. Mano, eu só quero ver Lofs fazendo esse gol aqui, mano. E aí? Até o Tittito. Até o Tittito. Boa, Monta. Sai, Tittito. Sai, Tittito. Fica aí, baixinha. Tá. Tô aqui. Vai, Monta. Boa. Bela, Monta. Nossa. Que tribo. Ai, meu Deus. Ó o medinho. Ó o medinho. Ó o... Nossa, velho. Você tem que ir fechando o gol ali, baixinha. Tinha que ter acompanhado a bola, ó. Eu que acompanhei, mas... Ah, tá. Acompanhou não, você tá no meio do gol. Você tava com a parada? Então. Tão acompanhando, mano. Ó, o segundo chute. Eu tô no primeiro, vamos lá. Time do céu, por favor, time. Tittito tava ganhando, o time, qual é? O Tittito tá doido ali. Tá que fofo agora, time. Ah, achei que a bola tava bem na parede. A porra... Não, calma, não. A porra, não. Eu acho que ela tinha que ter ido, hein. Nossa. Ih, baixinha, tu tá... Caraca, tu voou. Alguém me bateu. Eu tô aqui. Opa, drible da vaca, hein. Que drible, hein. Olê, Tittito. Ô, Monto, eu só atirei de perto que a baixinha não tava no gol. Tá bom. Ih, velho. Ih, baixinha, aí, velho. É tua, baixinha. Ai, caraca. Nossa. Baixinha, tem que aprender a voar, baixinha. Vai bater na trave. Vamos, vamos. Vamos. Boa, monta, vela, monta. Ai, filho da mãe, cara. Esse Tittito aí... Tava me preparo. Tittito, você joga muito, Tittito. Ero! Carê, Romos. Tira daí. Boa. Vê ela. Vê ela. Nossa, Tittito. Que aí, Tittito. Deixa eu fazer gol, mano. É, moço. Deixa eu não, que senão fica feio. Que isso? Ó. Vamos lá, velho. Presta aí seu íntimo. Ih, rapaz. Boa. Boa, boa, boa. É tua ou não? Não. Nossa, só segura. Ai, nice. Ai, caraca. Nossa. 10 segundos. Valeu, Assassin. Valeu, Assassin. Valeu, vamos segurar, Assassin. Nossa, bati no Assassin. Tô tudo junto aqui, mano. Não vou segurar nada, moço. Eu quero mais um gol. Ah, não. Não vai rolar, né? É, não vai dar, não. Valeu. Boa. Ah, qual é? O cara tá xingando Titico, velho. Titito, na verdade. Poxa. O cara mandou bem, mano. Mandou bem, moço. Ó, o cara para de reclamar. O cara foi o melhor do seu time. Para de chorar. Ele saiu já. Valeu, Titito. Titito. Chola mais. Chola mais. É isso aí. É a segunda partida? Até esqueci, velho. Essa é a primeira. Então, parte para a segunda, velho. Vambora. Tô feliz, velho. Tô alegre. Vou atender o Titito depois. Você fez três gols. Vamos lá, galera. Ó, tem um carnívoro, tem um alvin e tem um fal... Nossa, eu tô no segundo. É tudo... Ó, eu tô no gol, baixinha. Vai, vó. Segundo chute. Ó, tem um cara parado ali, velho. Alvin. Agora volta, baixinha. Pode voltar, pode voltar. Pega o turbo e volta. Ah, não acredito. Tô indo, tô indo. Esse alvin ainda me atrapalhou. Nossa. Opa. Vai, baixinha é tua. Boa. Nossa, baixinha, boa. Ai, ai, meu Deus. Ai. Tá, é minha, hein. É sua? Ninguém ficou atrás. Passei da bola. Eu achei que eu tava no ângulo. Opa. Uh. Sai fora, o turbo é meu. Ih. Ih, rapaz. O que é isso, Malta? Não, deu certo ainda. Nossa. Três erraram, mano. Mas tá menos certo, né, moço? Tirei. Tá lá na frente. Baixinha, volta, baixinha. Meu Deus. Tô batendo nos meus amigos tudo. Ih, é gol. Ai. Ih, é gol. Chutei o cara pra dentro, mas eu não chutei a bola. Vai, 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 vai. Eu não tava com o ângulo, mano. Tava de costas. Entendi. 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 Olha lá. Pô, eu tô chutando, hein, mano. Cê é louco. Bora, moço. Ô, louco, o cara me deu um chapéuzinho aqui, moço. Qual é? Qual é? Autos drible, véi. Vemos? Autos drible. Ó, galera, no primeiro episódio, na primeira partida deu um... Ah, para de errar, mano. Nossa, nos dois. Quê? Que eu tô, eu tô os vesgo, véi. A gente aprendeu a voar, não que a gente sabia... Olha o gol, olha o gol. Boa, boa. Olha o gol. Boa, boa. Boa. Ah, eu tô sem ângulo, monta. É minha. Agora vai. Boa, boa. Boa, boa. Aê. Brasil. Que ela me deu, velho. Olha. Ô, 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 o Carnávoli. Brasil. Defendeu pra caramba, véi. Cara ninja, mano. Meu Deus. Rapaz, isso aí, mano. Isso aí. Olha lá, tô no gol. Depois a baixinha volta, por favor. Tá. Olha, galera, cê tá vendo que essa formação funciona muito bem, cara? É claro que cês querem ver a baixinha fazendo gol, mas deixa a gente ter uma folga, saca, de pontuação, porque eu e o Assassin somos um lixo na defesa, então, não dá. Ah, ah, de novo. Ai, ai. Me adiantei muito. Nossa, fiz só dar um pulinho pra ajeitar. Tô tentando pegar uns turbos. Opa. Voltando. É tu aí, monta. Ah, não é não, não é não. Foi mal. Não. Nossa, nossa. Nossa, levantou a bola. Opa. Olha os caras se atrapalhando. Muito difícil, fi. Treina essa voadeira, mano. Vai, moço. Vai. Eu vou. Agora vai você. Vai ficar essa troca. Vai, você, meu. Agora é sua vez. Vai. Vou pegar aqui. Nossa, eu achei que ele não ia pegar. Ai. Galera, se não tivesse pego em ninguém, essa bola é lá dentro. Uh. Calma, não toquei na bola. Você acerrou? Ih, rapaz. Ih, ele fez cruzamento bonito. Ah, baixinho é boa. Tira, tira, tira. Pela mãe dela. Ai, caraca. Boa, Assasso. Boa. Que isso. Tô louco. Ai, nossa. Que? Me trombei com o Assasso, que foi mal, Assasso. Ah, mano. Bora. Boa. Baixa, vamos lá. É tua, monta ou não? Não, não. Vai, sua, sua. Eu tô aqui meio que na defesa. Porque se você que tá indo pro ataque, qualquer coisa sobrar, eu vou. Beleza, vamos lá. Mas se você for cruzar, você é a mesma. Errou. Vai pro gol, vai pro gol. Tô no meio. Aí. Ai. Droga. O cara bateu. Ó, ó. Opa. Nossa. Cara. Vou explodir esse cara. Pronto. Não explodir, mas tirei ele do jogo. Baixinha, trouxe o volto. Nossa, Assasso. Caramba. Isso aí, mano. Boa. Go, 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 go. Não. Cheguei atrasado pra explodir o cara. Foi mal. Meu Deus. Ei, Alvin. O que você vai fazer, velho? Ai, eu errei. Ai, meu Deus. Ai, nossa. Calma. Nossa. Mano, a gente tá um a zero no sofrido aqui. A gente vai ter mais uma temporada sofrida, galera. Caraca. Ó, driblei. Ah, não deu. Segundo bateu. Meu Deus. Meu Deus. Quase. Vem, 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 vem. Vem, monstro. Vem, monstro. É isso aí, Assasso. Opa. Nossa. Boa, Assasso. Boa, Assasso. Boa, Tim. Galera, eu tô errando todos os boateiros. O importante é que na primeira partida, eu fiz uns driblezinhos bonitos. Sim. Tô no primeiro fute. O tanto que eu fiz no vídeo, tipo, o antepenúltimo vídeo aí, eu tô faltando hoje, tá ligado? Ah, meu Deus. Uou, caramba. Boa. Foi forte essa, hein? Eu remessei, cara. Boa. Nossa, cara. Galera, eu tô tão rápido que eu tô meio que... Nem eu tô aguentando minha... Acompanhando minha velocidade. Eu sei também. Eu tava assim também antes. Vamos lá, é minha, hein, mota? Ai, foi mal, então. Ai, tranquilo, tranquilo. Passei por cima. Quando eu apertei, fiz. Relaxa, relaxa. Relaxa. Ó, 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 ó o cara vindo me explodir. Não. Em mim, não. Bora. Boa, Assassin. Bora. Que toque supremo, Assassin. O que aconteceu? Brasil! Fui eu que apertei? Acho que não. Não, o cara, eles desistiram. Ah, tá. Olá, mano. Era do Assassin, espirinho. Eu fui lá e peguei isso. Sujo, foi uma jogada linda. Mas fez comigo várias vezes, tá, Massa? Mas, galera, que bom, velho. Que bom que a gente conseguiu fechar essa temporada do Rocket League com pelo menos duas vitórias pra vocês. Ainda mais com festa, né, de inscritos aqui encontrando, tá bom? E, galera, na segunda-feira, como eu falei pra vocês, ou a gente vai vir com aleatório ou então um novo vídeo de como tá esse novo ranqueado, tá? Não tem como a gente saber ainda, mas, enfim, não quero falar mais nada pra não dar spoiler ou eu prometer coisa que eu não consiga, talvez. Assassins, obrigado, cara. Você mandou muito. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e, mano, eu me atrapalhei demais com os aéreos, moço. Nós dois, cara. Que absurdo. Baixinha. Então é isso, galera, muito obrigado, deixa o seu like aí e até a próxima. Isso aí, baixinha. Obrigado, galera, obrigado pelo seu apoio. Me sigam nas redes sociais, está na tela, está aí embaixo aí na descrição do vídeo também. E até a segunda com mais Rocket League ou então daqui a pouquinho com mais vídeo no canal. Um forte abraço, galera. Fui. 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 Fui.